Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Worms of Tanks no canal do Titio E esse vai ser o review do El Kiev em 90 Esse pequenino francês, logo mais vocês vão estar entendendo porque que Titio está chamando esse tanque de pequenino Na verdade ele é minúsculo, o novo francês Leve Tier 8 Premium Que logo mais deve estar disponível aí para todos vocês Enquanto vocês acompanham esse replay que Titio realizou Como de costume, eu estou trazendo aqui o comparativo do El Kiev em 90 Com o BC 12T, na verdade o Tier 8 Lite da linha regular francesa E também com o recém-lançado T92 americano Você de cara vai ver que o Elk tem 1152 de DPM Esse é um DPM muito baixo para o Tier dele E é uma das coisas aí que realmente me desagradaram E eu acredito que esse tanque não deveria estar nem aí no Tier 8 Ou que pelo menos ele tivesse um damage aí ao menos mais próximo dos 1594 do 12T Você vê que o T92 foi lançado com 2085 Eu até entendo que o Elk é um tanquinho autoloader E não precisaria ter tanto DPM Mas também não ter um reload tão demorado quanto ele tem Penetração na munição padrão de 175 Ela vai estar sendo aí um pouco melhor do que a do 12T Se igualando a do T92 Enquanto isso, a munição APCR vai ter 215 de penetração Damage de módulo, 122, um damage razoável O rate of fire do tanque, é o que Titio falou, 5.24 O reload entre os clipes é de 29.37 segundos Do Batchet 12T 19.58 Então por aí você já tira Sendo que o clipe do Elk só vem 3 munições Enquanto que do BC vem aí com 14 munições O reload entre os clipes também, se não fosse tão ruim aí 2.50 continua sendo pior do que do 12T Ao menos vai ser um calibre de 90 milímetros É uma coisa que já agrada aí um pouquinho E comparado ao T92 e o 12T Que são 75 milímetros Velocidade da munição padrão É a munição AP, então não é a munição rápida Ela tem apenas 760 Enquanto que a Premium, aí sim Você vai ter uma velocidade razoável Devido a ela ser APCR Vamos dar uma olhadinha aqui Na velocidade da munição APCR Você vai ter 950 de velocidade de Shell Voltando aqui Ela tem a quantidade de 45 munições Até razoável Potente ao damage dele De 9.900 Até agora você não vê vantagem alguma nele O aiming time dele também não vai ser dos melhores 2.78 O aiming time terrível A dispersão é razoável se comparado aos outros E o tank atirando em movimento Também perde aí bastante na dispersão 0.18 enquanto se move E enquanto move a torre 0.15 Quando você atira 3.84 Se iguala ao do 12T E elevação de canhão 13 graus Razoável Não é tão boa quanto a do T92 Já a depressão dele vai ser bem melhorzinha Do que a do 12T São 9 graus de depressão Velocidade dele 70 km por hora Uma velocidade bacana Reverse speed dele é de 20 Não é tão boa O reverse E esse tanque Por ser um tanque leve Ele tinha tudo para ser um tanque muito rápido Mas você vai ver que a engine power Desse tanque é terrível também Que é de apenas 160 O power 8 dele então Vai ser de 23.88 Eu não trouxe o bulldog aqui alemão Mas se iguala quase a movimentação do bulldog Eu fiz um teste com ele Andando ao lado do bulldog E os dois tem aí basicamente a mesma aceleração O bulldog vai estar ganhando um pouco aí Na velocidade final Terrem resiste dele Vai ser um terrem resiste razoável Ainda assim vai estar perdendo para o T92 E para o 12T Armadura do tanque Logo mais eu estou mostrando aí para vocês Armadura papel Não serve de nada E ele tem apenas 900 de HP Engine health 260 Track health 200 Vai estar se igualando aí E o outro problema que eu acho no tanque É que ele vem apenas com 380 de via range Eu acho que isso aí poderia ser bem melhor Fire chance de 20% E o custo da munição de 280 No entanto Se você for utilizar a PCR nesse tanquinho Você vai terminar pagando bem caro por ela 4.400 Vou colocar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha No modelo 3D É esse papelzinho Tudo que acertar, atira aqui Vai entrar Então se você ver esse tanquinho por aí Pode atirar a HE nele tranquilamente na torre Seja lá aonde for Você vai causar damage Agora tem uma coisa Ele A grande vantagem dele É que ele é um tanque Muito pequeno É completamente low profile E quando o titio fala que o tanque é pequeno É porque ele realmente é pequenino Essa primeira partida foi uma partida engraçada Aquele começo O R1 ali Eu realmente não sei Por que ele não atirou em mim E eu consegui Ficar aqui em cima Por algum tempo Agora Sobraram aí Poucos inimigos No caso 3 pesados Tem essa jagona E também essa terezinha chinesa Que está mirando em titio Eu não consigo furar Essa terezinha chinesa Nem com a munição premium Nessa posição aí Que ela está Muito menos É lógico A jagona E a jagona É claro Eu não quero colocar a minha cara Para ela Dar um tiro Que com certeza Não sobra Nem o CPF do titio O titio morre até Já nasce na próxima partida Morto Mas foi um gamezinho Interessante A gente conseguiu Fazer o controle aí Bacaninha O que eu senti aí Eu joguei no caso 15 partidas Com o Elk E Inicialmente É aquilo que eu falei Eu estranhei muito Essa falta de DPM Esse reload É um reload Muito longo Eu acho que a Wargaming Pode sim Estar trabalhando Nesse reload E você vê aí Titio conseguiu ainda Dar uma traqueada Na jagona E Mais uma vez Reload aí Meu reload Quase de 30 segundos Consegui ganhar Uma assistênciazinha Na jagona Meu reload ali Já vai Já vai Pela metade No caso Agora ainda faltam aí Alguns segundinhos Titio Se aproxima Para poder conseguir Dar mais um tirinho E conseguir Finalizar Melhor Esse game Vamos agora O próximo game Que Titio Separou Para vocês Caí aqui Numa partidinha Em Livewax É Partidinha Titio Como Midi-Tire Ou seja Formatinho 357 357 Aquele formato Que Tier 7 Enfrenta O Tier 9 E conforme Titio já falou Anteriormente É um formato Que eu não acho Tão agradável Principalmente Quando você cai Como bottom De cara De cara Eu gosto muito De vir aqui Para essa moitinha Eu consigo Controlar As TDs Que ficam ali No No centro Do mapa E também Consigo controlar A passagem Dos Revis Essa moitinha Consegue me dar Uma visão Ela me protege Bem Você vê aí Que eu já Expotei O 1375 Deles Já de cara Já toma 470 De damage Basta Titio Ter calma Não precisa De atirar E pronto Finalizado Titio Já conseguiu 850 De assist A partidinha Foi uma partida Tranquila Tá É Me movimentei O que eu poderia E o que eu acho Que eu deveria Ter feito O time Esse mapa Geralmente Os médios Vão ali Para o trilho Né E onde fica Aquele rio As TDs Ficam dando Uma camperada As TDs Do outro time Ficam dando Uma camperada Ali pelo meio Do mapa Justamente Onde está Aquela alf E Algumas Resolvem Ficar na base Caso O nosso time Avance É Esse lado Aqui Cara Eu sempre Acho Um lado Meio Ruim Para você Ter o controle Da cidade Mas é um lado Que você consegue Ainda ter Uma pequena vantagem Em tomar Aquele centro Ali Caso você Decida A verdade Que tudo Nesse mapa Depende De quem Toma A linha 8 É Quem conseguir Avançar ali Na posição Do xiri Vai ser Quem vai conseguir Conquistar Esse lado Titio Jogando Na paciência Estou ainda Na minha Na minha Posiçãozinha Você vê aí Que Titio Não tem Muito o que fazer O jogo Ainda está Começando Já passaram Alguns Revis Deles Mas eu sei Que tem o Oni E o T29 Que ainda Não passaram E Titio Fica aqui Realmente Dando uma Guardada Para ver O que Que ele consegue O MX-30 Está tentando Tiro Ali no Tiger Eu consigo Efetuar um Disparozinho Na passagem Do Oni E você vê aí O reload Desse tank Não foi suficiente Para conseguir Efetuar Dois disparos Talvez Se fosse O BetChat 12T Eu teria Assim Conseguido Efetuar Mais um Disparo Tendo em vista Que Eu ia estar Ganhando Meio segundo De reload E esses Meio segundo De reload Você Utilizando O pudim Utilizando A ventilação Pode melhorar Lembrando Que Tank Auto Loader Não pode Utilizar O pilão Então Você consegue Melhorar O teu Tempo De reload Junto Do que Da tua Ventilação E também Com a tua Comida Especial No caso Dos franceses É o Café Forte Se eu não Estou Enganado Bom Titio Aproveita Essa moitinha Aqui Eu aproveito Para Estar Dando Uma Flanqueada Nesses Tanks Já que Eles estão Preocupados Com o Panther De frente Eu espero A passagem Lembrando Que o Tank Não é Muito Bom Na sua Dispersão Mas Tudo parado E ainda Estou conseguindo Acertar Alguns Disparos Isso Aí Essa Dispersão Também Você melhora De acordo Com a tua Tripulação E Ração Seja lá O que for Você Estiver Usando Você Também Consegue Dar Uma Melhoradinha Na Sua Dispersão A Minha Tripulação Aqui Não Está Muito Bem Treinada Eu Não Estou No Full Camuflagem Tem Só Duas Skills Brothers In Armies Eu Tenho Mas A Camuflagem Do Meu Tank Ainda Não Está Muito Boa T-54 Conseguiu Passar O Comet Deu Bobeira Ali E Eu Aproveitei A oportunidade Para efetuar O disparo Atirei Ali Parado Ali No Meio Poderia Ter Sido Surpreendido Ali Pelo Centurion E Pelo Tiger Os Dois Poderiam Ter Atirado Muito Bem Em Mas Eles Fizeram Ali A Coisa Errada Passaram Por Dentro Do Mapa Onde Eles Não Tem Cover Nenhum De Terreno E Foram É Lógico Penalizado Eu Vou Efetuar Mais Um Disparo A Cidade Aparentemente Tudo Tranquilo A Gente Conseguiu Conquistar A Cidade E A Nossa T-95 Ainda Está Ali Junto Com A Challenger Também Protegendo Ali O Meio Do Mapa O MX-30 Tomou Uma Posição Mais Avançada Isso É Bom Para A Gente Que Ele Vai Conseguir Alcançar Artilharia E Provavelmente Está Expotando Outros Lanks Já Expotou Ali O T-29 Titio Fica Por Aqui Tentar Efetuar Mais Algum Disparo Centurion Eu Errei O Último Disparo Mas Consegui Ainda Ganhar Assistência Expotei Agora Ali Novamente O T-54 E Fui Expotado Isso Aí É Um Problema Titio Termina Tomando Tiro No KV-3 Que Eu Nem Sonho Aonde Ele Esteja Mas Eu Acredito Que Ele Esteja Ali Próximo Da Casa Utiliza Essa Casa Para Não Estar Tomando Disparo Do T-29 Também Mas Você Vê Aí Gente Eu Estar Com Um Pouco De Sorte Como Quem Tinha Me Exportado Foi O T-59 T-59 Ou T-54 Foi Morto Então Estou Mais Tranquilo E Agora Volto Ali Para Poder Me Reposicionar Sempre Tentando Trabalhar Com Cover Do Time O MX-30 Ali Ele Está Sem Cover Algum Vai Ter Algum Cover Do Time Agora Comigo Se Aproximando E Com Aquela Challenger Mas Ele Está Tomando Uma Posição Bem Arriscada Você Vê Aí T-T-1 Efetuou Mais Alguns Disparos Tranquilo Consegui Acertar E Agora Sim O KV-3 Apareceu Apareceu Deu Tempo Só De Efetuar Mais Um Disparo E T-T-1 Consegue Traquear Nesse Disparo E O KV-3 Provavelmente Esse KV-3 Estava Com A Tripulação Muito Ruim Ainda E Sem Kit De Concerto Ficou Um Bom Tempo Ali Na Track Você Vê Que Eu Estou Dando Damage Dele Recebendo Assistência Tanto Pela Track Quanto Por Espotar Eu Estou Voltando Estou Voltando Aqui Para Atuar Mais Um Disparo Consegui Pegar Mais Assistência Por Estar Expotando Pela Track E Agora Chegou A Hora De Gente Poder Tentar Acender Alguma Coisa Pelo Meio Lembrando Que O Onir Conseguiu Ganhar Ali Na Cidade Ficou Sozinho A Gente Não Sabe Mais Onde Ele Está Até 95 Dá Conta De Estar Segurando Ele Ali É Lógico E Meu Medo Maior Não É O Onir É Meio Vesgo Demora Um Pouco Para Fechar A Mira Você Vê Aí Que Eu Consigo Efetuar Dois Disparos Nele Mas Três Já É Demais Então Puxo Logo Meu Relude Estou Atirando Com Munição A PCR Justamente Para Poder Conseguir Furar Ele Com Mais Facilidade É Não Quero Perder O Disparo Você Com Certeza Não Vai Querer Perder Tiro Algum Com Esse Tanque Com Esses Trinta Segundos De Reload Faça Cada Tiro Seu Valer A Pena Se Der Para Você Esperar A Mira Fechar Completamente Espere Porque Se Mil Centro E Pouco De DPM Já É Ruim Imagina Você Errando Um Tirinho Do Teu Clipe Você Vê Aí Efetui Eu Disparo Não Consegui Furar O Ali Tá Não Sei Na Verdade Onde É Que Esse Tiro Pegou Nele Ali E O Nosso MX 30 Foi Ali Para Cima Da Alf Eu Não Não Adianta Eu Tá Indo Com 2 2 Tiros No Clipe Nem Com 3 Tiros No Clipe Adiantaria Muita Coisa É Eu Preciso Sim De Estar Esperando O Time Chegar Para O Poder Estar Tomando Alguma Decisão Enquanto Isso Vou Continuando Com Meu Trabalho Vou Explotando Só Com A Pontinha Da Torre Minha Ideia É Mantendo Sempre O Onir Aceso Você Viu Ali Que Agora Eu Perdi Esse Damage De Assistência T95 Já Tá Bem Próxima Dele Então Não Adianta Eu Ficar Explotando Ele Agora Sim Tem Duas TDs Que Sobraram Olha Só Quem É Que Apareceu Agora A Apareceu De Trás Dessa Casa É Não Me Lembro Se Ela Havia Sido Exportado Antes Eu Levei Até Um Susto Dela Tá Ali E Eu Ainda Consegui Mais Uma Vez Exportar Ela Engraçado Essas Árvores Aqui De Live Aqui Meu Amigo É Parece Que Elas São Aqueles Entes Do Senhor Dos Anéis Você Bate Nela Parece Tá Batendo Numa Parede De Concreto Tito Nesse Tanquinho Levezinho Aqui É Capaz De Eu Ficar Enganchado Aí Ninguém Mais Consegui Me Tirar A Partidinha Já Vai Chegando Ao Final Tito Tá Tendo Paciência Não Quero De Maneira Alguma Tomar Tiro Daquela Alf A T25 Terminou Morrendo E Agora Sim Sobrou Só A Alf Minha Ideia É Só Acender Ela Não Ir Pra Cima Dela Deixar Com Que Ela Se Distrai Um Pou Poder Fazer Alguma Coisa Que Não Adianta Eu Querer Fazer Muita Coisa Ela Tá De Vida Cheia E Com Clipe Do Titio Eu Não Consigo Muita Coisa Aproveito Pra Fazer O Platum Mandei Platum Pra T95 Pra Nossa Arte Nossa Arte Inclusive Acertou Um Belo Tirambaço Nessa Alf Um Tiro Grotesco Aí Tá E Titio Agora Sim Resolve Ir Pra Cima Afinal Alf Já Tá Quase No Finalmente Esse Foi O Gamezinho Um Game Bem Bacaninha E Agora Vamos Dar Uma Olhada Acompanhar As Telas De Escória Pessoal Segue Aqui O Report Das Duas Batalhas A Primeira Batalha De Miners Titio Fez 2 377 De Damage E 2 768 De Assiste Titio De Damage Terminou Ficando Aqui Em Quarto XP Base 1314 E Foram 3 Kills O Time Jogou Até Que Bem Jogou Junto Então Deu Para Conseguir Uma Vitória Bacana E É Lógico Se Aquele Ru Tivesse Subido No Começo E Tivesse Efetuado O Disparo Titio Não Teria Feito Isso 18 Tiros Disparados 15 Acertos 12 Penetrações E Consegui Efetuar Ainda Consegui Lucrar 62 738 Já Em Live Oaxe Titio Conseguiu Fazer 2 977 De Damage 4200 De Assist E Fon 4 Kills Peguei Aqui Ainda O Confederado E Também O Irmão De Arma Titio Montou Ali O Platon No Final Do Game Damage Fiquei Segundo T95 Conseguiu Fazer 4 976 Titio Fez Aqui Os 2 977 XP Consegui Fazer 1497 Reporte Detalhado 21 Tiros Disparados 18 Acertos E 15 Penetrações Lucrando 49 455 Pessoal Esse No Caso Foi O Review Do Elk Even 90 Espero Que Vocês Tenham Curtido Se Esqueça Deixar Seu Like No Final Do Vídeo E Como Eu Falei Não É Um Tanque Excepcional E Vai Servir Para Quem Quer Treinar Tripulação Mas Com Certeza Não É A Minha Melhor Opção De Tanque Light Premium Do Tier 8 Lembrando A Vocês Que Tier 8 Enfrenta Muito Tier 10 Então Teu Tank Tem Que Ser Bom Para Poder Compensar É Isso Aí Titio Vai Ficando Por Aqui Um Abraço Para Vocês E Até Mais Pessoal